Em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 10 de março, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 83 processos, como balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 24. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Fabrício Mota e Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr. e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram analisados processos de Alto Paraíso, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Planaltina, Posse, entre outras. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube e acompanhe as informações do Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias, toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.